Os 40 anos de existência do Conselho Estadual de Entorpecentes foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Criado em novembro de 1982, o CONEM é um órgão colegiado, de caráter permanente, constituído por representantes de órgãos do governo e de entidades não governamentais. Vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Conselho existe para deliberar, normatizar e executar a Política Estadual de Prevenção, Fiscalização, Recuperação e Repressão de Entorpecentes no Estado, seguindo os objetivos da Política Nacional sobre Drogas. Nós fazemos o trabalho tanto da prevenção, com relação também à reinserção do preso, nós fazemos também no Conselho a fiscalização, a vistoria nas comunidades terapêuticas do Estado, dando a elas o credenciamento, o atestado de funcionamento, que as permita também habilitá-las em editais de recursos públicos, como o Reviver em Santa Catarina. E nós também participamos dentro da elaboração de políticas públicas ligadas na área da educação, da saúde, assistência social. Nós cuidamos da parte de prevenção. A nossa função, a nossa missão é mostrar ao jovem que ele tem que fazer escolhas, boas escolhas. Não que ele deixe de usar droga porque tenha medo de ser preso. É importante que ele tenha maturidade e seja esclarecido para poder fazer a decisão. Ele vai decidir e deve decidir bem. A sessão especial, em homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes, foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos, que destacou a importância do órgão colegiado. São conselheiros que, de forma espontânea, se dedicam às ações de políticas públicas sobre drogas, nesse tripé de um conselho deliberativo, um conselho consultivo, mas também um conselho que exerce uma função fiscalizadora importantíssima para o Estado de Santa Catarina, sobretudo em relação às comunidades terapêuticas. Por tudo isso, a gente quer relembrar esses 40 anos de voluntariado, de pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para uma cultura de não droga em Santa Catarina.